7 de abril, comemora-se em Moçambique o Dia da Mulher Moçambicana. Nesta edição do Mais Vida, lhe trazemos depoimento destas mulheres que, a todo gás, trabalham em prol do desenvolvimento do nosso país, e não só trabalham em prol dos direitos das mulheres com deficiência. O grande desafio das mulheres com deficiência é mostrarmos que nós somos capazes. Somos capazes e podemos contribuir. Eu fiz parte do grupo que criamos a primeira organização, eu como mulher. Tive o privilégio de ser a primeira secretária-geral da DEMO. Durante 10 anos foi uma grande luta para mostrar a nossa visibilidade como pessoas com deficiência, homens e mulheres, incluindo as crianças. Dizer que a questão da deficiência começou, naquela altura, a tornar-se mais visível. E hoje, já andamos muitos anos, se vamos completar 30 anos este ano, já se vê um elevado de mais números de mulheres envolvidas no associativismo, mais mulheres engajadas a estudar, mais mulheres a fazer qualquer atividade de geração de renda, como mulher com deficiência. Olhando para aquilo que é a mulher com deficiência no seio familiar, desde que ela nasce, ela é excluída. Comparando a mulher com deficiência ou a rapariga com deficiência e com o rapaz ou o menino com deficiência, a menina com deficiência sempre fica em segundo plano. Muitas famílias não levam a rapariga com deficiência à escola. Muitas famílias deixam a rapariga com deficiência dentro de casa, temendo que ela possa ser abusada. De uma maneira geral, a mulher com deficiência é aquela que sofre mais oportunidades para as mulheres. De uma maneira geral, são consideradas no segundo plano. Então, a mulher com deficiência, ela acaba sofrendo a dupla discriminação. Queremos enaltecer a mulher com albinismo, queremos empoderar a mulher com albinismo, queremos mostrar ao mundo e à sociedade em si que a mulher com albinismo existe sim, que a mulher com albinismo é capaz. Dia 7 de abril é um dia que podemos considerar sobre diversos assuntos, como acesso à informação, emprego. E, como nós sabemos, há grande dificuldade em conseguir emprego para as mulheres com deficiência. A questão da pobreza também afeta, a questão da dependência econômica e financeira das mulheres. Às vezes tem um companheiro, dependem totalmente dela porque não foram escolarizadas. E, quando há um problema, às vezes ficam sujeitas, muitas vezes, à violência psicológica, porque quando eu começo a pensar, eu vou denunciar este meu marido, depois vou perder o meu casamento, que é a única fonte de subsistência. Como é que eu fico? Antes nós não comemorávamos o dia 7 de abril, era ok, está bem, normal, é um dia de todas nós. Mas hoje não. Hoje temos sim experiências, hoje estamos sim encorajados, que devemos lutar, é uma boa causa. A mulher já não pode ser mais discriminada, no lar, sem familiar, na escola. Temos feito muito trabalho para que essas mulheres se libertem, falando diálogo a dois, diálogo em grupo, para poder fazer perceber que não, o teu lugar é este, tu tens que ter direitos de falar sobre os teus problemas e tens que ter a capacidade de intervir. Se não consegues, há instituições que podem estar junto. Eu penso que é um processo. A anterior lei do trabalho não contemplava muito a questão da deficiência. No trabalho da advocacia que fizemos junto do Ministério do Trabalho, a nova lei, como membros do fórum, nós participamos na necessidade de se incorporar com maior incidência a questão da deficiência na nova lei do trabalho. O que mais nos preocupa como mulheres com deficiência é a questão da sexualidade, que é questionada, é a questão da saúde sexual e reprodutiva. Nós não temos oportunidade de ter uma maternidade condigna. Olhando para aquilo que são os serviços lá, não estão adaptados para a diversidade. Muitas vezes nós com cadeiras de roda temos muitos problemas quando vamos às maternidades. A saúde sexual e reprodutiva. Muitas vezes para as mulheres com deficiência auditiva, a questão da comunicação é violada muitas vezes a privacidade da mulher, porque tem que aparecer uma terceira pessoa, porque os profissionais não estão preparados para comunicar-se com esta pessoa. Nesta edição do Mais Vida, lhe trazemos depoimento de mulheres com deficiência. Aquelas mulheres que muitas das vezes têm sofrido dupla discriminação. Para hoje é tudo, nos despedimos com a promessa de cá voltar daqui a 7 dias. Até lá!